Eu vou matar assim, eu vou matar assim Tá geral fazendo, tá geral fazendo Então acompanha o passo, então acompanha o passo Faz o passinho, manda o passinho, vem no passinho descontrolado Faz o passinho, manda o passinho, vem no passinho descontrolado Faz o passinho, manda o passinho, vem no passinho descontrolado É Kesco, joga as pernas sóz, balançando os braços Faz o passinho, manda o passinho, vem no passinho descontrolado Faz o passinho, manda o passinho, vem no passinho descontrolado Tá geral fazendo, tá geral fazendo, então acompanha o passo Faz o passinho, manda o passinho, vem no passinho descontrolado Desce e joga as pernas e sobe, balançando os braços Desce e joga as pernas e sobe, balançando os braços Faz o passinho, manda o passinho, vem o passinho descontrolado Desce e joga as pernas e sobe, balançando os braços